De novo, vamos lá, de novo. Isso filho, puxa. Derruba pai. Calma filho. Vamos tirar a cabeça primeiro. Tira a cabeça e vamos trabalhar o joelho e o pleito. Jorge Henrique da Silva, aliança e jiu-jitsu. Mantenha a pressão, Cleiton. Luiz Henrique da Silva, aliança e jiu-jitsu, categoria infantil 3. Mantenha a pressão, Cleiton, mantém. Vamos trabalhar o joelho. Isso, isso, isso. Muito bem, vamos lá, continua. Continua, continua pra montar, Cleiton. Continua pra montar. Isso, de novo, de novo. A ponta do joelho tem que sair. Empurra o joelho que vai, empurra que vai. Empurra o joelho, filho. Vai, 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 vai. Continua. Isso, continua. Estabiliza, Cleiton. Aí, aí, dó. Aí, dó. Aí, dó. Aí, passou. Hoje, quadril, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso, filho. Isso, filho, calma. Feito a peito, Cleiton. Feito a peito, Cleiton. Olha aí, essa cabeça. Boa. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Baixinha. Vamos, vamos, vamos. Abraça. Boa. Isso aí. Isso aí, peito a peito. Pressão. Vamos ter a pressão aí. Espurra, calma, calma. Abraça, abraça. Estica a outra peça. Isso. Vai, filho. Vai, vai, vai. Vai, meu filho. Estica aí. Chegou. Volta. Chegou. Isso. Vai, filho. Volta. Volta. Não vira. Não vira. Me vira o meu primeiro, senhor. Santiago, olha pra mim. Põe a palma na mão no chão. Calma, calma. Calma, filho. Calma, calma. Tira o pé. Consenta só no pé, Santiago. Mas tá vendo tudo ali. Calma, calma. Ei. Fica aí, Santiago. Aqui, ó. Ei. Tira o pé. 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 Obrigado.